Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Amanhã é aniversário da Manuela, completo há sete aninhos, e viemos fazer aí uma pré-comemoração aqui no Magic City, tá? A gente vai passar o dia aqui hoje, vou mostrar pra vocês um pouquinho do parque, vou falar um pouquinho a respeito de várias coisas, como alimentação, valores, estacionamento, um monte de coisa, tá bom? Então assiste o vídeo até o final, se inscreve aí no canal, dá aquele like pra dar uma foto pra gente, e vamos curtir um parque aquático agora! Tchau! 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 Pessoal, essa aqui é a parte dos armários do parque, tá? Então se você trouxer bolsa, mochila, você vai ter que alugar uma dessas boxes aqui pra guardar. O box pequeno custa R$15,00 e o grande custa R$25,00, tá bom? Então, trouxe mochila, já sabe, vai ter que gastar esse dinheirinho aí. R$15,00, tá bom? R$15,00, tá bom? Se inscreva no canal Pessoal, vou falar com vocês um pouquinho a respeito da alimentação aqui no Magic City, tá? Como é que eu fiz? Eu comprei antecipado um voucher com almoço no valor de R$ 37,00. É um prato de arroz, feijão, frango e salada. Esse que vocês estão vendo agora e o valor R$ 37,00, tá? Aqui também tem hambúrguer. O hambúrguer varia entre R$ 24,00 e R$ 32,00. Tem aqueles combos, né? No estilo do McDonald's, no estilo do Burger King, que vem o sanguíche, a batata e o refrigerante, tá bom? Também tem mini pizza, custa R$ 7,00. Tem espetinho de frango, custa R$ 8,00. Então a diversidade da alimentação é variada. Eu acho que não compensa pegar o voucher antecipado da comida. Por quê? Cara, a fila é grande, você precisa esperar pra carimbar o voucher. Depois você tem que pegar a fila pra pegar comida. Eu achei esse trâmite um pouco demorado, tá bom? Então, minha opinião pessoal, tá? Não é uma regra. Tudo bem? Compre um hamburguinho ali, rapidinho, come rápido, tapum, vai brincar. Porque a intenção aqui é brincar, não é perder muito tempo pra comer, tá bom? Isso é só o que eu acho, beleza? Beleza? Bom pessoal, vamos finalizando o nosso passeio aqui pelo Magic City. Então só o pó da rabiola, porque a gente brincou pra caramba, a Manu tá cansada. E como é que funciona isso aqui? O valor da entrada, nós pagamos R$ 62,00 por pessoa, mas nós compramos pelo telefone, tá? Você liga no parque e você faz o pagamento via Pix. Custou R$ 62,00 por pessoa, tudo bem? Se você deixar pra comprar o seu convite na portaria, você vai pagar R$ 150,00 por pessoa. Então, compre pela internet que é mais barato. O estacionamento é a mesma coisa. Se você deixar pra pagar o valor dele no parque aqui na hora, você vai pagar R$ 40,00. Nós pagamos R$ 28,00 também pelo telefone, tá bom? Então esses são os valores aqui do parque. Tem hospedagem aqui, você pode dormir, mas aí você dá uma... Tem três hospedagens. Tem três tipos de hospedagem, né? Aí você dá uma ligadinha pro pessoal do Magic City, vê os valores, porque isso varia de acordo com o fim de semana, com a época do ano, tá bom? Vou deixar o link do Magic City aqui. Qualquer novidade, vocês perguntem pra eles. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, pergunta pra mim aqui no canal que eu respondo pra vocês. Tudo bem? Agora vamos descer a serra. A Manu vai tirar um cochilinho no carro que eu tô ligado, que ela tá só o pó. Não, não. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Amanhã é o aniversário da Manuela, né? Então amanhã é dia de cantar parabéns pra Manu. E vamos que vamos, tá bom? Forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau. Parabéns pra você. Até amanhã. Uhul. Amanhã vai ficar velha. Uhul. Vamos lá.